Fala, pessoal! Eu sou o Kalil e bem-vindo ao quarto vídeo da saga God of War aqui no nosso canal. Quem acompanhou o vídeo anterior viu o quão a história está divertida, está crescendo, né? E as nossas habilidades com ela também. No último vídeo conhecemos Brock, um ferreiro anão azul, que provou seu valor ajudando a melhorar o nosso machado do Leviatã, que aliás foi ele quem fez, segundo o que ele disse. Descobrimos também que é possível trocarmos e melhorarmos a nossa armadura, a nossa vestimenta. Enfrentamos um novo troll, um segundo troll da saga, que por sinal foi louco pra caramba. E por fim, conhecemos aí uma bruxa. Acabamos por ferir um animalzinho dela, que ela chama de amigo, e ela nos levou pra sua peculiar moradia. Ali estamos instalados agora e convido você a vir descobrir comigo nesse novo vídeo o que esse jogo tem pra nos mostrar ainda mais, beleza? Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição do vídeo você encontra o link pro canal de cada um. Vale a pena conferir, não esquece não. Se você não conhece o meu canal, depois desse vídeo dá uma espiada lá e gostando, seja muito bem-vindo, beleza? Se inscreva lá e vamos que vamos pra mais um episódio de God of War. A bruxa tinha pedido pra gente colher algumas ervas, alguma coisa assim. Tanto o Kratos quanto o Atreus, né? Buscar algumas ervas pra ela restaurar aí a vida, a vitalidade do amigo dela. Já valia que a gente aí acabou por machucar, sem querer querendo, né? Na verdade, estávamos praticando tiro ao alvo. O Kratos estava treinando o Atreus, né? E aí, por fim, acabamos ferindo aí o bichinho. Eu gosto dela. Tipo, ela mora embaixo de uma tartaruga. Você está se expondo demais. Não sabemos se ela é confiável. Ela não tentou nos matar. Ainda. Cara, aquela tartaruga, meu. Ao mesmo tempo que bizarro, né? É muito louco a ideia, né? É muito linda. É muito bem feito. Olha só. Aqui eu estou procurando a erva lá que ela pediu. Não estou achando. Vamos ver do outro lado da casa. Às vezes pode estar lá, né? É isso mesmo aí, ó. Pode ajudar? Não consigo... Pegar. Isso ajuda? Deixei cair? Quando eu estava atrás do animal. Qual o meu problema? Se eu perdesse... Fale com a bruxa. Oh, grosso. É isso mesmo. Ele vai viver? Sim. Então vamos embora. Esperem. Preciso retribuir. Quer se isolar? Essa marca o tornará... Invisível para quem quiser dificultar sua jornada. Luena. O bicho é ressabiado, né, mano? Luena. Emelie. Tem um atalho abaixo da casa para sair do bosque em segurança. Desçam por aqui. E sigam em direção à luz do dia. Vamos te ver de novo? Isso depende da vontade de vocês. Podem ir agora. Vamos, garoto. Essa passagem subterrânea deve levar de volta à trilha da montanha. É só usar o barco. Espere. Leve isso. Você pode usar isso para se orientar e navegar pelo mundo. Sempre vai conduzir até seus objetivos. Beleza. Ali em cima, estão vendo ali? Tem uma bússola, né? Que ela vai indicando o caminho que a gente tem que seguir. Então vamos lá. Chegamos na caverna da bruxa. Estou vendo um barco. É nesse barco que a gente vai. Que isso, mano? Puts, é fraquinho. Ainda bem. Eita, pega. Beleza. Pesadelos. A mamãe me falava sobre eles. Não achei que existissem mesmo. Pesadelos? Fazem as pessoas terem pesadelos. Ou eles são pesadelos? Não entendo direito. Queria poder perguntar a ela. Agora sim, pareceu o baú dos jogos anteriores, né? O jeito que ele abre. Ganha um acréscimo na saúde. Talismã de vitalidade concentrada. Beleza. Sorte das eras. Pelo jeito a gente vai conseguir vários talismãs durante o jogo, né? De saúde, de energia, de poder, né? E vamos poder escolher aí qual a gente quer. E vamos poder escolher aí qual a gente quer. Agora a gente chega rápido à montanha. Eu nem acredito que estou aqui fazendo tudo isso. Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta. Ou da minha própria cama. Estar doente não era culpa sua. Ah, eu sei. Só quis dizer que... Isso é legal. Olha a montanha ali. A gente está tão perto. Entramos em água marinha. Como sabe? Não sente o cheiro. Se o mar tem esse cheiro... É um lugar bem fedido. Olha só. É um Thor. Thor. Deus do trovão. Isso. Não achei que prestasse atenção quando a mamãe falava dos deuses. Às vezes. Ela falou sobre algum que não sentia dor. Ah! Esse parece o Baldur. 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 Deus é Exir. Filho de Odin e Frig. E Odin é rei. Isso aí. Por que a pergunta? Aquele cara lá, né? Que a gente enfrentou. É o Baldur. Não sente dor nenhuma. Que louco. É um semideus, pelo jeito. Bem ali no meio do lago. Mano, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Olha lá no fundo. Vocês lembram do trailer do jogo? Mano, 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 mano. Bom, sem spoilers para quem não viu, né? O trailer. Se é que algum ser humano não viu o trailer, mas enfim. Tem runas ali, no peito dele. Mas não consigo entender bem. Aqui diz, sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Acho que para você isso não é problema. Né? Mano, é agora, velho. Nossa, olha lá. Ai, caramba. O que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Cara, olha isso. Fique calmo, garoto. Eu estou. É incrível. Maluco. Meu Deus, cara. Chaco. Isso, fala. Sim. A mão do seu negócio. O que você está falando? Eu não sei. O que você está falando? O que você está falando? Meu Deus, cara. A voz desse negócio. Mano. Que lindo, cara. Ai, caramba, velho. Olha isso. Mano, que estátua do Thor, moleque. Depois da serpente. Caramba. Mas essa praia não existia antes, viu? A montanha está ali. Olha, aquele lugar leva do pé da montanha até o templo dourado. Tudo ficava abaixo da superfície. Menos a estátua. Legal, né? Tem até uma doca. Perto da bandeira. Cara, eu ainda... Não foi a doca antes, né? Eu ainda estou paralisado com a serpente. Serpente do mundo. Nós despertamos a serpente do mundo de Midgar. O papai pensou que seríamos devorados, mas a mamãe sempre disse que Jugger... Era um gigante amigável. Ele tentou falar com a gente, mas não conseguimos entender. Será que essa é a língua de todos os gigantes? Ele não parece muito interessado na gente agora. Queria conversar com ele. Tantas perguntas. De onde ele veio? O que ele fez o dia todo? O que ele come? Talvez exista algum outro meio. Sei lá. Pra mim parecia bem grande. Cara. Meu. Ai, caramba, esse jogo, velho. Meu, se vocês... Vocês estão vendo o vídeo com... Com fone? Se sim, vocês tiveram aí a mesma sensação que eu, cara. Puta, eu me arrepiei inteiro. Que louco. Que louco, que louco, que louco. Na boa. Vale... Valeu, né? Cada centavo. Esse game, cara. Puta merda. Puta merda. Aqui tá todo... O mundo, né? Onde nós nos encontramos. Midgar. O reino onde nós nos encontramos. Olha o bicho lá dormindo, velho. De tudo que aconteceu até agora. Esse meio minuto em que ele apareceu, né? A cobra e tal. Foi o mais... Intenso. Investigue o templo e a ponte. E eu ainda tô vidrado na cobra, ó. Nasce a serpente. Meu, olha esse cenário. Os musgos. É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o barbudão e a cria dele. Tem uma coisa pra vocês dois. O Brock. Brock? Como você? Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Tá bom. O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver. Pelo jeito, não interage. Pega! A pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica pros galhos da árvore do mundo. Um atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí, usem pra voltar pra cá rápido. Mas o sentido é único. Direto pra cá e mais nada. E em nenhuma hipótese, nunca, 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 nunquinha mesmo. Mas nunca se joguem da beira. A não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso. Vá até a torre. Então, o que achou por aí? Ah, ali ó. Tem mais itens, cara. Da armadura aí, ó. Tem itens também pro machado. Que dá pra aprimorar. Vamos dar uma olhada. Armadura de pulso. Olha isso aqui. Braçadeiras de couro de javali e as outras é do salteador. São conjuntos, eu acho, que pra peitoral que a gente tinha achado, né? Olha que legal. Cinto de couro. Ou do salteador. Ah, vamos pegar o de couro, né? Pomo do machado. Olha que louco. Os talismãs. Tem mais dois aqui pra gente comprar, se quiser. Confeccionar, né? Ah, tá. Confeccionar é com dinheiro. E o outro lá que a gente viu, né? Pra... Pra aumentar... Os... Peraí. Beleza. É, eu acho que agora a gente tá com o set completo do couro de javali, né, meu? Olha que encarnado que ficou. Então, e com XP a gente consegue... Conquistar novas habilidades, né? É, e tem melhorias pro Atreus também, obviamente. Aprimoramento. Estão vendo ali? Vai aumentando a força, a defesa. Tudo aprimoramento, ó. O cinto, pelo menos, tá aprimorado agora. É bom não gastar tudo, né, meu? Porque lá na frente pode ser que a gente consiga trajes ainda mais interessantes. Então, é bom não... Não gastar tudo agora, não. Boa sorte aí com o massacre. Pode crer. Cara, ficamos bem estilosão, falei. Vou testar esse negócio aqui, ver se funciona. Hum... Não tem nada pra marcar, né? Como ele é entre... É uma porta entre reinos, eu acho que só se a gente estiver fora de Midgard, né? Que vai poder usar isso aqui. É, eu acho que é isso mesmo. Aqui não tem nada. Ah, beleza. De boa. De boa. Ó, ficou muito louco, falei. Muito louco mesmo, cara. Fico imaginando quantas, né? Quantas vestimentas novas a gente não vai acabar encontrando. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso? Uma trompa. A ponta é aqui. A gente pode soprar? Sem saber o que isso pode causar. Bom, apertamos todos os botões e puxamos todas as alavancas que encontramos. Né? Coisas com efeitos previsíveis. Não, isso é diferente. Precisamos melhorar seus instintos. Eu queria tanto soprar. Sabia. Vamos soprar a trompa. Não. É pra testar sua determinação. Sou determinado. Pra caramba. Da hora, meu. Não vou soprar antes de você. Não vou soprar antes de você. É, pelo jeito agora a gente não pode soprar não. É mais pra frente, né? Tô junto com você. A Treus ganhou confiança em combate e ajudará a Kratos atacando os inimigos quando identificar uma abertura. Suas técnicas podem ser aprimoradas lá em habilidades. Show. Ah lá, que louco. Ei, vacilão. Caraca, mano. Muito bom. Com sorte, aquela torre leva até a montanha. Tô pronto. Salteador. Já foram salteadores humanos comuns? É. É a mesma coisa que a gente já viu. Não conheço essas runas. Com uma cifra, eu posso até entender. Lista! Essas são as que eu não entendo. Nada. O barco, mas eu acho que a gente não vai usar o barco agora, né? Vamos ver se aqui do outro lado também tem alguma coisa. É, desse lado, pelo jeito, tem lá na frente, né? Mas não vou... Não vou fazer isso agora, não. Depois a gente volta. O que era aquilo? Cuidado! Olha lá, vocês viram o Atreus lá montado em cima do maluco, olha lá. Toma! Ah, outro templo lá no fundo, ó. Igual do primeiro vídeo. Tá aqui, garoto. Mais um. Olha, é a serpente do mundo. Ele é muito maior do que eu pensei. Ah, olha, ele mordeu o Thor. Ou vai morder, eu acho. Não interage. Aqui, interage. Não. Não. O que é isso? Que cheiro horrível. Veneno. 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 Não. Não. Veneno. Veneno. Eita, pega. Taxis é o quê? Mano, que bagulho esquisito. Nossa, mano. Ei, é um fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. É, certeza que achando mais desse negócio aí, dessas cifras aí, o moleque vai conseguir ler, né, as informações ali das tábuas que ele não conseguia. A interação deles é tão boa, né, mano? É muito divertido. Parece vivo de verdade, tá ligado? Muito bom. Nossa, quanta neplina aqui. Outro anão. Vamos... Não. Ele não importa. Não é da sua conta. Eu... Não vou discordar disso, mas... Eu conheço essa lâmina. É das nossas. Mas... Mas não era pra você. Saia da frente. Não dá. Fizemos pra uma mulher que eu é... Bom, eu gosto muito e eu acharia bem desagradável se você tivesse feito... Alguma coisa com ela. Dourinha, velho. Era da minha mãe. Deixou pro meu pai antes de morrer. A Fê morreu? Fê. Eu sinto muito por isso. Era uma grande guerreira. E uma boa pessoa. E uma boa pessoa. Tá bom. Eu... Vou fazer melhorias no machado. Mas... Ninguém te pediu. Bom... É verdade. Mas a sua mãe... Faria questão que eu desse um jeito no vandalismo cometido contra o machado dela pelo... Meu... Irmão. Sabia. Você é irmão do Brock. É a outra metade da marca. Aquele azul é seu irmão? Não desfaça nada. Só melhore o que foi feito. Tá. Mas você pode... Pode colocar ele ali. O cabo tá... Não. Nojento. Tá bom, então. Eu vou... Eu vou só... Daorinha, velho. Isso é sangue seco? O que você tava fazendo? Ah, isso. Eu chamo de Move Cell. Na montanha tem um monte de recursos raros. E depois de pegar... Eu preciso trazer tudo pra baixo. Você sabe consertar? Nem um pouquinho. Né? Continua em direção à montanha. Então, beleza, meu. Bom, pessoal. É isso aí. Vamos ficando por aqui, tá? Pro vídeo não ficar muito extenso. E eu preciso dar uma descansada também, que eu tô só o pó da rabiola. O jogo eu estou adorando. Não tenho nem o que falar. Espero que vocês também, tá? Então, se gostaram, deixe aí seu like. Não esqueça de avaliar e, se possível, comentar também, pra gente poder interagir a respeito. Beleza? Se é novo no canal, não conhece ainda e tal, dá uma espiada no conteúdo. Se você gostar, seja muito bem-vindo. Se inscreva. Marque o sininho lá pra receber as notificações. E vem com a gente, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo da saga, que sai amanhã. Valeu!